A paz do Senhor, a você que assiste estes minutos de reflexão. Hoje é um dia especial, dia de Santa Comunhão. Mais do que isso, é o dia das mães. Por estes motivos tão especiais, quero nessa oportunidade convidar o irmão, a irmã, para meditar na importância deste dia, para que haja no coração de todos nós a gratidão de comemorarmos um dia tão especial, o dia das mães, e participaremos da Santa Comunhão. Dedique este dia a festejar com nossas mães celestiais, Santa Vó Rosa e Santa Mãe Virgem Maria, agradecendo a elas por serem tão perfeitas e completas no cumprimento dos seus ministérios e por isso ter ganhado este calardão tão especial de mães. Calardão é esta que, na proporção do seu empenho, também será dado a você, a senhora mãe. Não se canse de ser mãe em nenhum instante sequer, ainda que cansada, triste, ainda que com o pai ausente, ainda que sem uma ajuda justa na criação e na educação de seus pequenos. Lembrem-se, a Santa Vó Rosa criou as suas filhas e seus irmãozinhos sozinha. Às vezes, você, mamãe, chora por não ter mais o seu filhinho. Ele já pode ter ido morar com Deus nos céus. Lembrem-se também de nossa Santa Vó Rosa, bem novinha. Sua filhinha também foi morar com Deus. Mas nada disso a fez parar. Seu amor de mãe some, Itavo. Lembrem-se de nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Seu filho ainda jovem, com 33 anos, foi para os céus morar e receber seu justíssimo calardão. Mas ela permaneceu firme aqui na terra, lutando por nós, todos os outros, os seus filhinhos, para que nós todos tivéssemos uma verdadeira mãe. Comemoraremos também as mães, que cuidam de um sobrinho, de um conhecido, um órfão. Você, a senhora, também é mãe. Lembre-se que nosso Santo Irmão Aldo falou, mãe é quem cuida. Sinta-se homenageada neste dia também, que você poderá comparecer em nossa sede, ou então em uma de nossas congregações, e agradecer a Deus por tão nobre missão que recebera de Deus, de ser mãe. Nós outros poderemos também comparecer para agradecer a Deus por tão gloriosas mães que nos mandou, a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria Santíssima, participando inclusive da Santa Comunhão. Que é uma reunião em família, família apostólica, todos ceando do mais verdadeiro alimento dado por Deus, o pão da vida, que verdadeiramente, pão e suco de uva, é transsubstanciado em corpo e sangue de Jesus, se lembrando da sua grande vitória e herança que nos deu, a vida eterna. Receba a nossa homenagem, o nosso louvor e o desejo de que toda honra sejam dadas a nossas mães celestiais, Santa Vó Rosa e Santa Mãe Virgem Maria, Senhor, Santo e Profeta e Irmão Aldo. Amém. Amém.